Aqui os abridores de fosso É... É, é... Pode, pode jogar pra lá Tá tomando o metrô Ô, Joa, quantos dias vocês abrem isso aí? O tatu chegando, tem que pegar ele Hein, Joa? Vocês abrem esse buraco aí em quantos dias? Oi, bem rápido Vocês começaram que horas? Seis horas da manhã E o funcionário aí é bom? Bom, bom, bom Ah, é? E você mexe com força, né? Não, eu não Também o Juarez já tomou dois litros de cachaça, né? Mentiroso Brinca com o Juá Ô, 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 Juá Manda um abraço a seus amigos de São Paulo aí Que eles vão ver esses vídeos aí Mãe pro Sidão lá Ah, Sidão, é E Zéval, né? E seus vizinhos lá, quem é? Ah, velho, lá tem um monte, né? Rapaz Com o Pá de Valt Com o Pá de Valt Com o Pá de Valt Eles vão assistir esses vídeos lá Que vai pro YouTube O Sidão tá aí, Sidão? Tá, Sidão tá Doutor Beto Tá ouvindo? Tá bem, né? Tá vendo a foto do Juá? Tá vendo? Tá bom O Juá tá aqui, ó Vamos, nós queremos dinheiro e cachaça Cavando um buraco aqui Agora não sei pra... Você vai plantar um pé de banana nisso aí, hein? Pá, eu plantar um pé de jaca Ó, ele veio ensinar a gente aqui Como é que trabalha E dizer que esse buraco aqui É pra plantar um pé de... Uma muda de jaca, né? Não, não Uma muda de mulher Fica aí, você cai no cacete ali Tá querendo apanhar, hein, Romeu? É verdade Cuidado aí 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 Daqui a pouco ele cai no cacete, né, Sérgio? Aí, ô, Romeu Você vai falar É só serval, não Eu também vou apanhar Olha que negócio aí E doutor Beto sumiu, né? Doutor Beto Olha lá Olha o outro Olha o outro Olha o outro E aí, você vai no barzinho lá hoje Tomar cerveja? Eu tenho lugar Ou se garfo de vaca Você não quer tomar latinha, não? Agora Fazer Você quer, Maguila? Já tá ficando alegre, hein, já, hein? Já, ele tava triste Daqui a pouco já comece Cido, é cido Não, não Beber Não, não, não Beber Celinha Calma Sossega agora Deixa eu tirar essa porquê daqui agora Vou tomar um pouco de ar Nossa, ô, 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 Romeu Tá ficando é fundo aí já, né? Tá, é 2 metros e 30 E vai cavar Ô, 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 João Tem duas latinhas pra não lá, cara Tem coisa Sim, e cuidado Você não cair aí Vai lá, Alberto Traz duas latinhas lá Pode pegar lá É com o girador Eu coloquei lá no fio, dá Aqui Oi Daqui, ó Puxado aqui É É o Joá Paulista Esse aqui é o animal Agora tem uma hora Que eu tava com essa pá E não tira a terra Vai pra lá, animal Ai, vamos se não Caralho Caralho É, o Joá chegou aqui pra botar lascando Nosso político é assim Cadê a muda de jaca? Ô, moço, agora olha que experiência idiota Abrir um buraco desse tamanho pra plantar jaca Lá em São Paulo você planta assim, hein? Não, não planta jaca não Vai pra ter mulher Ah, vai fazer uma muda, né? Vai fazer uma muda de... Ô, Joárez, Joárez Cezinha Cezinha Não sei o que, não sei o que O outro me tirou Pois é, aqui é um videozinho Aqui é uma rotina simples Aqui de Joárez Pé de Cana O Paulista Você é paulista Não, você nasceu lá Eu nasci aqui Em Tarantino Joá Paulista, valeu Mais um videozinho aqui pra... E um abraço aí pessoal, viu? Eu nasci na cama, viu?